É, gurizada, tamo lá, classificada aí pra Libertadores de 2023. Continuamos aí na briga pelos 42 milhões de reais, né? Fim de papo, vitória colorada 2x1 de virada contra o time do Ceará. Cara, de praxe eu já vi que o jogo ia ser meio xarope. O Internacional, quando pega essas partidas em casa, normalmente é chato de vencer. Cara, já com três minutos sai na frente, aí é aquele filme do Internacional tentando buscar ou reverter o resultado, que a gente já tá cansado de conhecer. Mas hoje deu tudo certo, sim como o time vem dando certo. Foi um jogo de afirmações, de jogadores, de estreia. Que eu confesso pra vocês que eu tô com muito sono, assim como o Internacional tava um pouquinho no primeiro tempo. Dá até pra ver meio que no vídeo aí que eu tô com as olheiras aqui. Bah, tô cansado, cara. Mas deu pra vencer, mano. Vitória aí garantiu a gente já na Libertadores. Vai, já tô feliz, já esse finalzinho de jogo também foi frenético. Pelo menos o jogo não foi ruim de assistir, né? Se fosse um jogo mais chato, eu muito provavelmente ia cochilar. A gente também dá uma brecada aí na conquista do título do Palmeiras, mas obviamente que a gente não tem nenhuma chance de reverter essa situação. Sobre o jogo. Começo de jogo atordoado do time do Internacional, mas que ao pouco foi se ajustando, aos poucos foi se encontrando na partida. E que colocando a bola no chão, trabalhando ela com tranquilidade, mas explorando as velocidades dos jogadores de frente, o Internacional dava sinais de que ia conseguir marcar um gol na partida. Custou de fato acontecer, mas quando aconteceu logo na sequência, a gente já virou e continuou impactando o time do Ceará, que depois de ter marcado o primeiro gol de pênalti, basicamente jogou o tempo inteiro no seu campo. E o Internacional, obviamente que não tem nada a ver com isso, aproveitou a oportunidade e foi pra cima dos caras. Estreia também do jogador aí, o Everton, né? O lateral, que não joga na lateral não sei por que motivo. O Internacional improvisa zagueiro naquela função. Também não fez uma baita estreia. O cara, meio discreto assim, um feijãozinho com arroz. Mas também não dá pra ser definitivo só por causa de um jogo. E também tivemos afirmações, né? O goleiro Kehler não tem mais resquício de discussão nenhuma. É óbvio que ele é titular do Inter não só nesse restante temporada, mas pra temporada do ano que vem também. A defesa que ele fez no primeiro tempo de mão trocada? Tu tá de brincadeira, mano. Foi a nível do Klemmer na defesa do Deco em 2006. Eu posso estar me emocionando um pouco. Num resumo geral da obra, eu gostei da reação do Internacional na partida. Não foi um jogo exuberante, não foi uma má partida também. Foi gradativo. O Internacional começou mal e foi aumentando a qualidade de acordo com como o jogo ia decorrendo. E que por conta disso garantiu os três pontos com mérito e a vaga pra Libertadores de 2023, pô. Vamos falar agora dos dois tempos do jogo com um pouco mais de calma. Bom, o jogo começa, tu dá três piscadas, uma ida no banheiro e quando volta um gol do Ceará. Ocasionado num pênalti aos três minutos por conta do Igor Gomes, que faz uma falta infantil. Ele dá uma truncada no jogador do time do Ceará, não tá nem disputa a bola. Vai só no corpo e comete um pênalti ridículo. Aí o cara vai lá, cobra bem e faz o gol. O Ceará 1x0 com três minutos. E o Internacional confuso no jogo, cara, desligado, meio mal posicionado. Alguns jogadores sonolentos. O Edenilson parecia que tava dormindo. A Lampatrica era só te encostar um colchão do lado dele que ele deitava. E isso refletia na frente. O Internacional tava com muita dificuldade de propor ação ofensiva. No restante da primeira etapa, basicamente o Internacional controlava a posse e tentava propor a sua ideia. Como já dito, não consegue fazer isso muito bem. O Ceará tem alguns contra-ataques. Consegue boas finalizações, mas o Kehler tava numa noite também maravilhosa. E o primeiro tempo termina com a vitória parcial do time nordestino. Na segunda etapa, o Mano Menezes saca o Igor Gomes, que já tinha cometido o pênalti e não tava bem na partida. E bota o tal do Everton pra fazer a sua estreia. Realmente precisamos de explicações porque um zagueiro improvisar no lateral e o lateral, que é da função, não joga. O Internacional, então, acelera muito mais o ritmo no segundo tempo e abafa o time do Ceará, que tava totalmente encucado no seu cantinho ali. Não se é ninguém da zona defensiva. Jogadores que no primeiro tempo não estavam fazendo um bom jogo e que estavam um pouco cansados, a exemplo, o Edenilson e a Lampatrick, parece que foram pro intervalo e tomaram um galão de energético. O Edenilson voltou que era um foguete, irmão. Ele tava em toda jogada, distribuindo passe, infiltrando. E o Alampatrick também, mano, daqui ó, só aqui ó, só distribuindo. E aos 20 minutos, o Depena faz jogada individual pelo lado esquerdo, cruza rasteiro pra dentro da área e o Edenilson aparece no segundo pau só pra arrastar a bola pra dentro e marcar o gol do empate do Internacional. Cerca de 10 minutos depois, um lance ali na frente da pequena área. O Moledo dá um bago na bola e bate no braço do Luiz Otávio, zagueiro do Ceará. E um pênalti mais claro do que água, mano. O Paella vai pra cobrança e só manda lá em cima a bola forte, alta, sem chance pro goleiro do time dos caras. E ali o Internacional vira a partida. No decorrer do jogo, a pressão continuou, não com a mesma intensidade, mas o Internacional ainda tinha o controle do jogo e conseguia tomar as ações com muita mais facilidade. E o Ceará também, ofensivamente, não conseguia produzir basicamente nada. Final de jogo, Internacional 2x1. Vamos agora para as notas dos nossos queridos e maravilhosos jogadores. Keyler, brincadeira o que ele fez hoje, né? Aquela defesa de mão trocada ali, mano, me conquistou, velho. Só por aquilo eu vou dar um 10 pro Keyler. Igor Gomes fez pênalti mais do que absurdo de ridículo. Acabou saindo no intervalo por justa causa. Zero pro Igor Gomes. Vitão e Moledo seguros na zaga, também não tiveram dificuldades nenhuma. Nota 6,5 pros dois. René bem na lateral, bem raçudo. Esputava até o último lance, sem muita firula, eu gosto disso. Vou deixar o René com nota 7,5. E Denilson tava no primeiro tempo fraquinho, né? Desaparecido ali, sumido. No segundo tempo, voltou que era um raio, mano. Ainda de ter marcado o primeiro gol da gente. Nota 8,5 pra Denilson. Dependa também um baita jogo. Arriscando de fora da área, encontrando soluções, dando assistência. Dependa um baita jogador, um baita chato do Inter. Pra mim, o melhor do jogo hoje. Nota 9,5. Não é muito condizente, né? Eu dar 9,5 pra ele e 10 pro Keyler. Mas pro Keyler é uma questão mais de emoção mesmo. Alain Patrick, sonolento na primeira etapa, também no segundo tempo, tomou um chá de energético e voltou a virar num raio. O cara tava um bicho no segundo tempo, mano. Nota 9 pra Alain Patrick. Pedro Henrique também, bom jogo. É um cara que tá sempre procurando a jogada. No primeiro tempo foi um dos mais lúcidos. Só que tem um probleminha com a linha de impedimento, né? Ele tá sempre à frente. Vou deixar o Pedro Henrique com a nota 8. O Wanderson, sumido. Desde que voltou da lesão, ainda não conseguiu ter novamente um bom desempenho. Vou deixar ele com a nota 5. E o Brian Romero também, apagadaço no jogo. Tentou até dar voleio com a bola vindo na altura da cabeça. Não dá pra compreender. Nota 4 pro Brian Romero. Pros jogadores que entraram, o Everton fez sua estreia razoável ali, mas contribuiu pelo lado. Vou deixar ele com a nota 6. Maurício e David também entraram bem. Renovaram o fôlego do Internacional. Nota 6. Dos jogadores que entraram, acho que o Tyson foi o mais produtivo, mas também nada brilhante. Nota 6,5. E o Lucas Ramos também entrou, mas mal pegou na bola. Vou deixar ele também com a nota 6. Feito, gurizada, esse foi nosso videozinho de hoje de pós-jogo de Internacional e Ceará. Se tu gostou, meu amigo, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. Nós voltamos amanhã, 6 horas da tarde, com o react da partida. Até lá, tenham todos um ótimo dia, um forte abraço pra vocês. Até mais.